E o nome da canção é Romance e Composição José Freitas Tá uma fibra da Vila Pedrosa E essa é mais o nosso Tudo começou pelo Instagram Há muito tempo eu era o seu fã Mandei mensagem, ela me respondeu Só pensei, ai meu Deus No meio da conversa chame pra sair Ela aceitou e nem fez charme não Na mesma noite ela tava aqui Sendo feliz, deitada em meu colchão Ai foi amor, foi paixão Romance de novela de televisão Ai foi amor, foi amor De corpo coladinho a gente se amou Ai foi amor, foi paixão Romance de novela de televisão Ai foi amor, foi amor De corpo coladinho a gente se amou Mais uma composição José Freitas Em breve, oficialmente nas plataformas E tudo começou pelo Instagram A muito tempo eu era o seu fã Mandei mensagem, ela me respondeu Só pensei, ai meu Deus No meio da conversa chamei pra sair Ela aceitou e nem fez charme não Na mesma noite Na mesma noite ela tava aqui E a gente se amou A gente se amou Pois é galera, o nome dessa canção é Romance Mais uma composição minha Rabesquei esses dias e já fiz aqui Pra vocês